Oi gente, seja todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim mostrar pra vocês este modelinho de chinelo aqui, gente, ó Espero que vocês gostem, ele ficou muito bonitinho, eu amei o resultado dele Gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal, quem não é inscrito, quem já é inscrito, agradeço Ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar algum vídeo aqui, se você gostar do meu conteúdo Gente, teve um vídeo aí atrás que eu pedi pra as meninas, quem ficasse até o final, pra deixar nos comentários Só foi três pessoas que ficou até o final, pelo menos que deixou lá nos comentários, gente Então hoje eu queria mandar um beijo especial pra Magda Silva, nossa querida Magda Silva Um beijo Magda, um beijo pra Francilene Rodrigues de Brito e um beijo pra Maria Helena Essas três pessoas, deixou lá no comentário que assistiu até o final, gente Então vamos ao vídeo, gente Então, gente, vocês vão pegar um fio de ná, eu não vou colocar na agulha Vou fazer na agulha isso E aí, gente, ó, vocês colocam, ó, vou colocar uma Um cristalzinho de acrílico Ó, um arroz Mais um cristalzinho de acrílico Esse é cristal número seis, gente E mais um arroz Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer até que, nossa, saiu Ó, vou trazer até a ponta, deixou um pedaço assim que dê pra mim dar um nó Ó E aí, eu vou dar um nó, gente Tô usando nylon 35, mas se vocês puder usar 30, usem Porque esse nylon aqui é um pouquinho grosso, tá? Senão não dá pra esconder o nó E passar duas vezes no arroz, gente, ó Vou dar dois nozinhos Já dei um Dei mais Já dei um lá embaixo, dei três laçadinhas E vou puxar, ó Puxei Vou dar uma puxada com o alicate E aí eu vou esconder o meu nó pra cá, ó Tá? Pra cá não, vou esconder no cristal, gente Porque senão Se você esconder no arroz, ele não vai passar Tem que passar um alha no arroz De novo E aí ele não passa, tá? Ó Esconde no cristal Cristalzinho E Vou cortar aqui, ó Eu vou cortar essa ponta Passei ela só aqui dentro O nó tá escondido aqui, ó Vou cortar essa pontinha aqui embaixo, tá? Ó Acerto ela Vou passar aqui no arroz novamente, ó Tá? Porque ela tem que sair de dentro do arroz Ó E aí eu coloco um cristal Um arroz E um cristal, tá? E passo aqui de cima pra baixo no arroz, ó Passei de cima pra baixo no arroz Vou passar aqui No cristalzinho E vou passar no arroz novamente, tá? Ó Ela vai ficando assim Aí novamente eu ponho Tá saindo Ela vai sair em cima e embaixo, gente Ó Põe um cristal Um arroz E mais um cristal Tá? Ó Passa de cima pra baixo Passo aqui E desço no arroz novamente, tá? Descendo no arroz Eu vou fazer a mesma sequência, gente, ó Vou pôr Um cristal Um arroz E um cristal Tá? E aí Desço aqui no arroz Desço no arroz Puxo E vou repetir, gente E essa sequência Até der o tamanho da tira, tá? Que você estiver usando aqui Eu vou repetir a minha E volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, ó Vim fazendo Vocês vão ter que fazer, gente Ó Dezessete, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezesse Se for número, trinta, se for número trinta e sete, trinta e oito, gente Aí, Zé, isso vai medindo na cidade de vocês, ó Sai o meu nylon aqui Vou passar aqui dentro do cristal Passei aqui dentro do cristal Ó, acerta ele que a dele sai do lugar, gente Põe, ó Um arroz Ó, vou pôr um arroz Um arroz Um cristal Mais um arroz Tá? Ó Fica assim Vou passar aqui Vou passar dentro do cristal novamente, ó Aí eu passo mais uma vez Só pra Pra segurar mesmo Ó Passo mais uma vez Só pra ela ficar certa Ó Passo dentro de todos eles Ó E aí eu vou sair no arroz novamente Ó Vá acertando ele, gente Pra ficar certinho Ó E aí, gente Vocês põe um cristal Agora E um arroz Ó Aí vocês passam Dentro do cristal Ó Daqui de baixo E sai dentro do arroz do lado Como já passou várias vezes Não quer passar Mas ele passa Ó E sai aqui dentro do Dentro do arroz novamente, gente Ó Ó E aí agora É a hora que vai descer pra baixo Ó Agora você saiu dentro do arroz Você vem pra dentro do cristal E vou sair do lado No Embaixo no cristal Ó Ó Sai no cristal Começo com arroz Um arroz Um cristal Fazer mais uma vez Pra vocês verem Desço aqui No arroz Passo dentro do cristal Aqui E subo no arroz novamente E aí Vou começar com o cristal novamente Coloco um cristal Um arroz Um arroz Um arroz Passo dentro do cristal Que tá embaixo Que tá embaixo Passei dentro do cristal Vou subir pra cima Dentro do outro arroz Vou passar Dentro do outro cristal E vou E vou descer aqui Nesse arroz Esse arroz Tá entupido Desço nesse arroz E sai no cristal E sai no cristal E vou fazer Gente Essa sequência Até chegar lá Lá Aqui Tá Depois eu volto Mostrar pra você A outra sequência Gente Ó Cheguei aqui Vim fazendo Normal Ela Fiz ela toda Normal Qual Vim fazendo E agora Gente Sai minha análise Aqui no cristal Aqui Gente Eu vou usar Um cristal Número 8 Tá Porque a corredora Ela não vai dar certo Ó Vou colocar um cristal Número 8 De acrílico Um 6 E um 8 Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Como vai ficar Vai ficar assim Um 8 Um 6 E um 8 Ó Vou passar Aqui Ó Vou passar Duas vezes Gente Só pra ela Ficar firme Tá Ó Passo Uma Passar Mais Uma Duas vezes Ó Passo Aqui De volta Vou passar Aqui Passo Duas vezes Na Nos cristais E vou sair Aqui ó No cristal 6 Do meio Tá Eu saio Aqui Aqui eu peguei Um nylon Grande Ó E aí Novamente Eu coloco Um 6 Um cristal 6 E aí Novamente Eu coloco Um cristal 8 Um 6 Um 8 E um 8 Ó Passo aqui Ó Passo aqui ó Passo aqui Passo novamente Aqui 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 E saio no 6 gente, ó, saindo no 6 aqui, gente, eu coloco mais um 8, um 6 e um 8, ó, e passo novamente aqui, gente, e aí vocês vão fazer isso, gente, até chegar lá embaixo, tá? Eu vou fazer aqui até dar o tamanho da sandália, quando eu voltar, eu falo pra vocês quanto eu fiz, gente, e outra coisa, gente, aqui desse lado aqui, ó, se vocês quiserem diminuir uma, fazer com 16, porque eu achei que ela ficou um pouquinho maior, aí você diminui, vocês quem vê, número 37, 38 que eu tô fazendo, tá? Coloco um cristal 8, um cristal 6 e um cristal 8, ela fica assim, vou passar aqui duas vezes nessa aqui, gente, ó, gente, essa sandália, lembrando que ela é pra número 37, 38, tá? Aí vocês, tem que tá medindo a de vocês, tá? Vou passar duas vezes aqui, gente, ó, vou dar um nozinho, e aí, gente, ó, dou um nozinho só pra firmar, e aí eu dou mais um nó, aquele nó que a gente dá, ó, dou uma laçada, passo uma, duas, Três vezes dentro dela, tá? Ó, passei aqui dentro dela, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui dentro desse, desse cristal, tá? Ó, vou passar pra cá, passo aqui nessas, eu poderia, gente, já tá fazendo a outra parte, tá? Eu só não vou fazer, porque eu acho que pra você também é melhor costurar primeiro, tá? Ó, vou dar mais um nó, e aí eu corto, puxo, tenho que esconder o meu nó, vou esconder aqui dentro desse cristal, puxar pra cá, pra esconder, ó, escondi, E aí, gente, eu venho aqui e corto, ó, tá? Bem rente. E aí, ó, fiz quantas aqui? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze dessas, gente. Ó, eu acho que pode até diminuir em uma, tá? Aqui ficou um pouquinho grande, aqui, gente, pode diminuir em uma, faz com dez, tá? Por causa daqui, ó, faça com dez, dezesseis desse lado e dez desse, tá? Que a minha aqui fica um pouquinho grande, senão vai ficar muito pesada. Gente, eu vou pegar minha agulha, eu vou vir aqui, ó. Essa trava, ela é um pouco complicadinha pra costurar mais nada, que não é tão difícil, não, gente, ó. Tá vendo? Eu vou medir pra cá, ó. Porque aí, eu fico melhor, centralizado, ó. Eu vou passar aqui, gente, ó. Minha agulha, eu subo minha agulha bem aqui, tá? Porque eu quero... Ó, vou prender aqui. Vou prender aqui, gente, ó. Prendo aqui, meu primeiro cristal. Eu só vou prender ele, gente, porque pra firmar aqui, pra mim ver onde que é a direção que vai ficar, tá? Ó. E aí, gente, eu vou subir aqui, ó. Subo um pontinho bem pequeno. Pontinho pequeno. E vou prender meus arroz. Ó, passou. Prendo meu arroz. Eu tenho que saber onde que é que vai ficar, ó. O meu arroz, pra ficar bonito, ó. Vou descer lá embaixo. Eu não vou prender essas cristais, não, gente. Só foi aquilo que eu prendi, pra poder firmar ali. Que depois, senão, ela fica coisando, saindo do lugar. Ó, aqui eu vou dar um pontinho bem pequenininho. Ó. Dou um pontinho pequeno. Se quiser costurar invisível, também dá, gente. Só um pouquinho mais difícil, mas dá pra costurar, ó. Igualzinho as pérolas mesmo. Ó. Vocês vêm aqui, ó. Eu não vou prender... Esse aqui. Eu vou prender esse arroz aqui, ó. Tá? Tem que prender ele. Vou passar dentro dele. Passo aqui dentro dela, ó. E aí, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Tá? Dou um pontinho aqui. E aí, ó. Ó, eu vou ajeitando ela, pra ver como que é que ela vai ficar. Subo aqui pequenininho, meio assim, ó. Vou subir assim, pra não ficar ponto grano. Tá? Porque eu quero prender esse arroz aqui também, ó. Vou passar a minha linha aqui embaixo, pra ela sair pro lado. Ó, eu vou prender esse arroz aqui, ó. Tá? Prendi esse arroz aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou prender esse arroz de dentro, né? Tá? Eu vou prender esse cristalzinho aqui, ó. Porque senão ela fica repuxada, tá? É só por isso que eu vou prender. A costura do arroz, dependendo do jeito que você costura, ela fica feia. Tem que saber costurar, ó. Vou descer aqui. Depois, eu vou costurar essa parte aqui. Eu não vou mostrar pra vocês essa parte aqui. Porque ela já é... Já ensina aí várias vezes. Eu vou ensinar só um pouquinho aqui do arroz, ó. Vou subir aqui, ó. E aí, gente, ó. Passa aqui, ó. Pra trazer meu fio pra cá. Porque eu vou costurar esse lado aqui. Porque as meninas ficam com dúvida com o arroz primeiro que costurava. Ó. Eu vou vir aqui. Não vou passar aqui dentro desse, ó. Eu não vou prender nem esse, nem esse. Não fica feio, gente. Se eu prender, tá? Ó, eu vou descer aqui agora. Agora sim. Ó. Vou descer aqui. E vou subir de volta. Porque eu vou prender esses arroz aqui do meio, gente, ó. Tá? Eu vou prender esse arroz aqui, ó. Primeiro. Deixa eu virar assim. Ao contrário. Pra ficar melhor pra... Pra mim ver. Pra vocês também. Ó. Desço aqui lá embaixo. Subo de volta. Ó. Vou dar um pontinho aqui, não muito grande. Ó. Vou descer lá embaixo. Prendendo os arroz. Só os arroz, gente. Não vou prender cristal, nada. Só os arroz, ó. Tá? Vou prendendo. Eu dou um pontinho aqui, ó. Subo meio assim com a linha pro meio pro lado. Pra não... Fazer um ponto grande lá embaixo. Vou só segurando assim, ó. Só firmando a corrente embaixo com o dedo. E segurando o arroz em cima. Porque senão ele fica feio. Feio mesmo. Horrível. Não souber costurar. Ó. Não puxa muito. Desço lá embaixo. Ó. E vou costurar até lá do outro lado. Assim, tá? Vou entrar com a minha agulha assim, ó. Tá? Pra não fazer ponto grande. Ó. Entra com a minha agulha bem assim. E vou costurar até lá embaixo, tá? Gente, ó. Costurei ela dos dois lados. Dei um nozinho. Desse lado aqui, deu um nozinho. Aí, peguei. Fui aqui. E coloquei outro nylon aqui. Deu um nozinho. E costurei. Deu um nozinho embaixo. E aí, eu vou começar aqui, ó. Peguei um nylon. Deu um nozinho desse lá embaixo. E saí nesse arrozinho aqui, tá, gente? Porque se eu for fazer tudo, gente. O vídeo fica muito longo. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pôr seis miçangas, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Ó. Seis miçangas. Ó. Saí aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Tá? Ó. Novamente. Eu põe mais seis miçanguinhas, ó. Um. Quatro. Cinco. Seis. Seis miçanguinhas. Saí aqui. Eu entro aqui. Vai dando esse efeito aqui, gente. Tá? Arruma a agulha fininha. Porque senão ela não vai passar, tá? Ó. Vou dando esse efeito. Ó. Aí, novamente, eu põe mais seis miçangas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Saiu aqui nesse arroz, né? Saiu aqui nesse arroz. Eu entro aqui, gente. Ó. Tá? Entro aqui. Ela vai ficando assim. Põe mais seis. Ó. Saiu aqui nesse arroz. Eu entro ao contrário no outro arroz, ó. Tá? E aí, vocês vão fazer isso até chegar lá em cima. Tá? E daí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa outra parte. Tá? Gente, ó. Cheguei aqui. Ó. Saiu meu nylon aqui. Ó. Saiu meu nylon aqui. Entro ali nesse arroz. Vim pra cá. Passei nesse. E vou sair aqui, ó. E aí, eu ponho mais seis, gente. Ó. Pra começar, ó. Três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis. Me sanguinha. E aí, gente. Ó. O meu nylon vai sair de cima pra baixo, ó. Tá? Ó. Vou passar ele aqui, ó. Passei aqui, gente. O meu nylon. Passei, ó. Ó. Aí, saiu lá em cima. Eu vou pôr mais seis, ó. Ó, gente. Aqui em cima tem que sair aqui nesse arroz. Porque senão vai ficar ao contrário, tá? Tem que sair de cima pra baixo agora. Pra ficar certo, ó. Ó. Eu passo aqui. Eu vou fazer mais um só pra vocês verem, ó. Como que é, ó. Aí, agora. Boto mais seis. Então, eu ponho mais seis. E venho de cima pra baixo, ó. Tá? Eu vou fazer isso lá até lá no final. E já volto pra mostrar pra vocês o outro lado, tá, gente? Ó. Então, gente, ó. Cheguei aqui bem na última, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Vou passar aqui ao contrário. Igual eu vinha fazendo normal. Só que o que que ia acontecer aqui se meu nylon não desse? Se meu nylon não desse, eu ia vir pra cá dar um nozinho. Meu nylon vai dar. Meu nylon tá grande. Então, eu vou contornar essas pérolas aqui, ó. Tá? E vou levar até lá em cima, tá? Nem vou mostrar pra vocês aqui. Que isso aqui é facinho, ó. Só você vir fazendo isso até lá em cima, ó. Tá, ó. Vai passando até chegar. Ó, vai passando elas todas aqui, ó. Até chegar aqui, tá? E aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Vim contornando ela todinha até aqui, ó. Aqui, ela vai ter que sair nesse cristalzinho pra fora, ó. Porque senão ela vai ficar errada, tá, gente? Ó, tem que sair assim, pra lá. E aí, eu vou pôr mais seis... É... Miçanga, ó. Deixa eu ver se é seis. É, seis. Seis miçanga, ó. E aí, ó. Vou vir aqui ao contrário, ó. Saio de um balãozinho e entro no outro, tá? Eu faço isso, ó. Tá? Aí, novamente, eu ponho mais seis. Ponho mais seis. Saio de um. Entro no outro, gente, ó. Tá? Ó. Ela vai ficando assim, gente, ó. Tá? Aí, novamente, eu pego mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Saio dali e venho pra cá, ó. Tá, gente? Vocês vão fazer isso até aqui no final. Gente, ó. Cheguei aqui na última aqui, gente. Ó. Coloquei mais seis. Vou passar aqui. Ó. Vou passar pra cá de volta. Ó. Eu vou ensinar vocês a dar um nozinho aqui, gente. Agora que eu não ensinei nenhum nó. Mas os nó, quando chega no final, gente, sempre é assim. Ou dá trama, ou dá costura. Vai ser sempre esse nó que vocês vão ter que dar, gente. Ó. Gente, desculpa o barulho. Agora tá ficando no barulho. Ó. Passa aqui, ó. Tá? E aí, o que que você vai fazer, ó? Você vem aqui dentro da pérola. Ó. Deixa eu passar pra cá. Ó. Faz essa laçada. Entra dentro dela. Uma vez. Desce lá embaixo. E aí, novamente, você entra aqui de novo dentro da pérola. Entra a linha, gente. Ó. Essa linha aqui de fora, tá? Porque minha agulha tá entrando lá embaixo. Ó. Então, dou uma laçada. Aí, dou um nó. Já dei um. Vou dar mais um. Mais um nó. E aí, eu puxo. Puxo. E vou esconder aqui, gente. Ó. Dentro da pérola. Porque ele já ficou escondido, ó. Só puxo pra cá, pra poder cortar. E aí, eu faço isso, ó. E aí, gente. Ó, o resultado dela foi esse aqui. Eu amei o resultado dela. Ficou muito bonita. Agradeço aí todo mundo que tá ficando até o final do vídeo. Vendo meus vídeos até o final. Um beijo aí especial pra cada um que tá vendo meus vídeos até no final. E por hoje é só. E tchau. E até o próximo vídeo.